A Cacimba de Melar Meu verso tem um chaco, chaco Tem uma cruia, tem, tem Tem as coisas que o mestre Todo o plantão Trago meu, meu assim, nem vem, vem E soar que nem a corte de sanfona Esteja que nem passar, enxergar Não morar com a batida das abumas Bate, bate meu coração Por um forró que nem o que passar, enxergar Não morar com a batida das abumas Taliza a puma, Jacó, no pandeiro é raiz Não morar com a batida das abumas Bate, bate meu coração Essa manhã é o meu rei, amém Olha a puma do meu coração Gêmea com certinho no meu tempo Soa pelos quatro cantos do salão E uma cantilha do poeta marco Faz o povo dançar o passo caramba A colchão que nessa sala de reboco Todo tempo é bobo, esse povo vai de ar E ainda mais que hoje vem o Nicodem E nós sabemos o Nicodem Como é Mexe, mexe, saco, leje, rodopia Até sua Maria, José Fim e Dagmar E no rio chiado do chinelo Chinelando A rocha neve, sai cheirando Joteando sem parar Lá no outro canto tá a civilina A paraibana que o poeta falou Tá moendo como diz o Zé Tá mexendo, arrepiando o Zé E nesse jote ela remexe a noite inteira É tão parceira a dançadeira do Zé 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 É tão parceira a dançadeira do Zé